Mais uma polêmica envolvendo o PAN de Jandaia do Sul. Dessa vez, uma mulher com um bebê morto em sua barriga não consegue ser transferida para um hospital de Apucarana. Bom, minha sobrinha Tadeu da sexta-feira passada, né? Ela passou mal no serviço, veio até o PAN, foi atendida e mandado pra casa. Na quarta-feira a gente veio pra cá, era uma hora da tarde e fiquemos aqui até as sete da noite. Depois de praticamente quase duas horas e meia, o médico mandou pôr o soro e deixou ela tomando o soro, mas mandou pra casa. Na quinta-feira a gente voltou na médica, que é obstetra, aí ela olhou a ultrassom, não tinha batimentos mais. E ela passou uma carta que nessa carta, o que acontecesse com ela, se tivesse sangramento, era pra encaminhar pra Apucarana. Então estamos aí até hoje nessa situação. Agora a gente teve que chamar vocês pra chegar num ponto de ter que encaminhar pra Apucarana. Mas depois que a nossa equipe esteve no local, a equipe do pronto atendimento tomou uma iniciativa e finalmente a mulher foi transferida para o hospital de Apucarana. Agradeço vocês de coração.